Olá, sejam bem-vindos ao Atleta Canal. Hoje connosco temos aqui o psicólogo Nuno Cardoso. Nuno, bem-vindo ao Atleta Canal. Tudo bem? Muito obrigado pelo vosso convite. Muito bem, perfeito. Hoje, basicamente, vamos falar um bocadinho da antevisão do chai futebol às 5, que temos hoje programado, que vai sair agora às 9, e vamos falar um bocadinho sobre a área da psicologia, mais concretamente ligada ao desporto. Isto porquê? Temos um jogo muito importante que vai acontecer agora da Fedebraga para a subida de divisão entre o Dumiense e o Brito, e eu queria perceber um bocadinho como é que se prepara um jogo, a nível mental, a nível psicológico, e como é que se prepara uma equipa para um jogo desta importância. Fala-nos um bocadinho sobre isso, Nuno. Muito bem. Muito obrigado, antes de mais, pelo teu convite, pelo vosso convite. Efetivamente, e é um privilégio e um gosto imenso estar aqui e falar desta área tão importante e que nós sabemos como muitas vezes até decisiva naquilo que é o resultado e a performance de um atleta, de uma equipa. E, nesse sentido, estes aspectos de ordem emocional, comportamental, psicológica, como queiramos entender, têm um papel focal naquilo que é a preparação também do jogo. Tem a ver com muitos fatores. Nós sabemos que a performance de um atleta, de uma equipa, está assente numa série de fatores, nomeadamente os físicos, os fisiológicos, os nutricionais, os técnicos, os táticos. E isso, obviamente, é preparado ao longo de uma época, na pré-época e depois ao longo de uma época. Mas também os aspectos de ordem emocional e psicológica. Nós sabemos que as mais altas performances, se quisermos, estão associadas a também atletas que conseguem controlar fatores de ordem mental, como vos dizia. Como dizia, nomeadamente, a questão de lidar com o stress, lidar com a ansiedade, a questão do controle emocional, a questão de lidar com fatores internos e externos, a pressão do momento do jogo. E sabemos também hoje que um atleta que consegue controlar melhor esses fatores, que consegue ter elevados níveis de performance, debaixo de pressão, debaixo de fatores que muitas vezes não controlam, mas que estão associados ao jogo, e nomeadamente um jogo importante que é o caso, que decisivamente esse atleta, quanto mais e melhor preparado estiver à partida, será muito mais próximo de ter um resultado de excelência, que é esse que eles procuram, seguramente. Exatamente. Nesta fase, ou seja, basicamente o jogo já é na parte final da época, ou seja, a parte tática já está feita. Ou seja, agora é preciso fazer o reforço mental. E nesta parte, pegando naquilo que tu disseste ainda agora, ou seja, a parte mental, quem tiver mais aptidão e quem tiver mais, ou seja, quem tiver mais preparado nessa vertente, ou seja, vai estar mais capaz de conseguir atingir e concretizar tudo aquilo que pertence, a subida de visão. Ou seja, mas calculo que seja um bocadinho difícil gerir todo esse processo. Até porque eles não são atletas profissionais, são atletas amadores. Eu também ia-te fazer a questão nesse sentido, ou seja, como é que é conciliar a sua vida profissional, muitas vezes desgastante, e depois chegar ao final do dia, ir treinar, quase como se fosse também um profissional. Certo. Pelo início, sabemos que estes fatores também de ordem emocional, que são treináveis, alguns serão inatos, alguns serão já que fazem parte daquilo que é a genética e a génese de um atleta, mas grande parte deles, e aquilo que é efetivamente representativo, é aquilo que é treinado. Tem a ver com aspectos da comunicação, tem a ver com a forma como são liderados, tem a ver com os valores do clube, tem a ver com a preparação também nestes aspectos e a valorização que o clube e a cultura do clube muitas vezes fazem nestes aspectos, e depois também a permeabilidade, se quiserem, daquilo que o atleta está disposto a aprender e a querer modificar naquilo que são também os seus comportamentos. E necessariamente esta questão que me falas, que tem a ver com os aspectos de conseguir interligar a pressão do jogo, tudo que está associado ao jogo, as cargas de treino, as intensidades e volumes do treino, as exigências do treino e de uma época, e tentar conciliar com os aspectos familiares, também que é um aspecto importante, que de tudo faz parte. Um atleta não é só o atleta, é o atleta, mas que também é pai, que é filho, que é trabalhador, que é chefia, que é chefiado, uma série de outros. Tem conjunto de variáveis que... E que interferem também no seu dia-a-dia, na sua moral, na sua motivação, na sua capacidade de lidar com fatores como a frustração, como o desânimo, como o entusiasmo, e uma série de outras emoções que também estão associadas ao desporto. E necessariamente neste contexto sabemos que quanto melhor também um atleta consiga ficar permeável, consiga a estas questões e sensível a estas questões, e que consiga bloquear, se calhar, ou se calhar ficar mais escondido destas pressões que muitas vezes estão à volta do atleta e do clube e do jogo em si, obviamente estará também melhor preparado. Toda esta questão que tem a ver com a ligação à família, ao trabalho, a questão da gestão dos horários, a questão da gestão das expectativas, obviamente que é muito importante um atleta estar devidamente preparado também para isso e haver também um acompanhamento. E felizmente cada vez mais estes fatores são discutidos em praça pública, são também decisivos, os atletas também estão cada vez, acredito eu, mais consciencializados também para estas temáticas e que se preparam melhor, os treinadores também, felizmente, cada vez estão mais e melhor preparados a estes fatores, sem dúvida. Perfeito. Tens alguma dica que possas dar aos atletas para se prepararem? Ora bem, uma questão que é sempre muito importante é estar atento àquilo que é o seu discurso interno, de uma forma como encaram aquele momento, e tentar perceber quais são os fatores que estão a... A bloquear. Não digo bloquear também, será uma consequência, mas calhar acondicionar também, e tentar perceber se estes fatores são fatores que eles controlam, são fatores que estão ao alcance deles modificar, ou então se estão a dar importância a aspectos que não são tão importantes e que eles não conseguem controlar, não é? Portanto, é muito importante em termos de dica, assim, de última hora, não sei se será possível, mas é sempre muito importante um atleta ter um discurso interno positivo, é sempre importante... Isso é muito importante, não é? Aquele reforço interno, basicamente, fazer acreditar nas suas próprias capacidades, não é? É uma estratégia simples, necessariamente, mas é uma estratégia, claro, que um jogador que tem um discurso interno positivo, que tem um controle de pensamentos também bastante positivo, que consiga bloquear pensamentos menos construtivos, menos positivos, aquele que tem um discurso, como dizia, interno positivo... Aquela visualização boa. Sim, será uma estratégia também, é uma das estratégias principais que se trabalha também na área da psicologia do esporte, é que estará muito mais perto de ter sucesso, não é? Obviamente que um jogador que tem uma crença positiva, que acredita nas suas capacidades, que diz a ele próprio que vai atingir os seus objetivos e que trabalha para isso e que utiliza uma série de ferramentas nesse sentido, obviamente está sempre muito mais apto, muito mais próximo também de ter sucesso que, se calhar, aquele jogador ou aquele atleta que tem muitas dúvidas sobre o seu desempenho, tem muitas dúvidas sobre a sua equipa, tem muitas dúvidas sobre aquilo que vai acontecer, começa a dar muita importância, se calhar, a fatores que ele não controla e que ele não vai estar propriamente com essa capacidade de alterar esses comportamentos, estará a partir de um bocadinho mais longe de ter o controle sobre uma série de fatores e, consequentemente, se calhar mais longe também de ter sucesso, não é? Mas, portanto, essas são sempre algumas das dicas importantes e que os atletas cada vez mais, acredito eu, têm essa consciência que é importante estas e outras necessariamente, não é? Muito bem, perfeito. Obrigado, Nuno, pela tua presença aqui. Muito obrigado. E agora vamos nos preparar para receber os seis elementos das equipas que vamos ter no Chai Futebol A5 já de seguida. Por último, mas igualmente importante, sigam-nos nas nossas redes sociais, subscrevam o nosso canal do YouTube para terem acesso a todos os nossos conteúdos. Obrigado, Nuno. Obrigado. 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 Obrigado.